Olá, muito boa tarde a todos, tudo bem? Como estão vocês? Eu sou o Matheus Wilde, da Wilde Móveis, e hoje eu estou aqui na rua Salgado Filho, na mesma continuação do Banco Banrisul, e eu vou mostrar para vocês hoje três opções de apartamentos que nós temos para locação. São apartamentos novos, que ficam localizados aqui na Avenida Salgado Filho, bem próximo, como eu falei para vocês, o Banrisul. São apartamentos com ótimo acabamento, Avenida Salgado Filho 431. Esse aqui primeiro é um kitnet, um estúdio para locação. São valores bem acessíveis, na faixa de R$ 550, eles já contam com espaço aqui, banheiro, box de vidro, a bancada, um granito, e nós temos mais de uma opção para locação. Agora eu vou mostrar logo em seguida para vocês também um outro apartamento, que aí ele é um dormitório. Aí um dormitório, sala, os espaços bem separados. Ali o 4 já... Aí esse aqui a gente tem, são as peças separadas, onde a gente tem aqui a sala, logo em seguida aqui nós temos o dormitório. Para cá nós temos o acesso onde nós temos um banheiro, um box já em acrílico, o espaço aqui da cozinha. E aqui nós temos mais essa área aqui, onde seria a área de serviço. Bem iluminados, bem arejados. Oi Bruna, como está aí nos acompanhando na nossa live? E agora eu vou descer aqui e vou mostrar para vocês onde nós temos aqui outro apartamento também que está disponível, com valores bem facilitados, que é um apartamento térreo. que também tem aqui o espaço da sala, logo em seguida o dormitório. Qual o diferencial desse apartamento que eu estou mostrando agora para vocês? Ele tem mais essa área com o pátio. Aqui logo em seguida nós temos o box de vidro, o espaço da cozinha, bem amplo. E aqui nós temos essa área de serviço aqui também com ótimo tamanho. Então para você que está procurando algum imóvel para vocação, essa é uma excelente oferta. A mensagem do Emanuel. Boa tarde, Santana Livramento está com saudade de vocês já. Em breve estaremos aí. Um abraço. Sigam nos acompanhando que a gente...